...vergonha e a primeira vez você não dá pra amar Então eu vou te dar o tempo que quiser Não pensa muito tempo, eu quero ver você mulher Sua amiga me falou do que você mais gosta Deus segue muito bem, se liga na minha proposta A seguinte é cinco estrelas, não é nada absurdo É Red Bull, Whisky, Cervejinha, Resolute E quando amanhecer, uma vista linda e bela Pra isso acontecer, é só você dizer já, eu já era Agora vai, mexendo só pra mim, mexendo só pra mim Parou, para na minha frente, ainda faz um quadradinho Mexendo só pra mim, mexendo só pra mim Pra isso acontecer, é só você dizer que sim Mexendo só pra mim, mexendo só pra mim Para na minha páscoa da 24 e só pra mim Mexendo só pra mim, mexendo só pra mim Pra isso acontecer, é só você dizer que sim Vem me dizer, está com vergonha A primeira, você não vai Não vou te dar o que você quer Vem pra muito tudo, quero ter você mulher Sua amiga me falou, do que você mais gosta Já saquei muito bem, sem ligar na minha proposta Suíte cinco estrelas, não é nada absurdo É Red Bull, Whisky, Cervejinha, Resolute E quando amanhecer, uma vista linda e bela E isso acontecer, é só você dizer já, eu já era Agora vai, mexendo só pra mim, mexendo só pra mim Para na minha frente, ainda faz um quadradinho Mexendo só pra mim, mexendo só pra mim Só você dizer que sim, mexendo só pra mim Mexendo só pra mim Para na minha frente, ainda faz um quadradinho Para na minha frente, mexendo só pra mim Mexendo só pra mim, pra isso acontecer É só você dizer que sim Diz que sim Diz que sim a mim Diz que sim Diz que sim Tiz que sim